Vamos explorar a noção de polinómio. Parece uma palavra bastante complicada, mas se dividirmos em partes, vai começar a fazer sentido. Especialmente quando começarmos a ver exemplos de polinómios. Na primeira parte desta palavra, vamos sublinhar. Temos o prefixo poli. Isto vem de muitos, em grego. E vemos este prefixo poli em muita coisa na nossa linguagem. E refere-se sempre à noção de existir muito de qualquer coisa. Neste caso, são nómios. E nómio vem do latim, nomen, em latim, para nome. Então, podemos ver isto como muitos nomes. Muitos nomes, mas aqui no contexto da matemática está a referir-se a muitos termos. E vamos falar mais à frente neste vídeo no que é um termo. Mas para terem a real perceção do que são e do que não são polinómios, vou dar-vos alguns exemplos. E depois podemos escrever, talvez, umas regras mais formais sobre eles. Um exemplo de um polinómio pode ser Isto é um polinómio. Outro exemplo de um polinómio. 9a² menos 5. E mesmo que só tenha um número, por exemplo, mesmo que tenha apenas o número 6, pode ser oficialmente considerado um polinómio. Se eu escrevesse 7x² menos 3... Aliás, vou fazer com outra letra para a variável. Não é preciso estar sempre a usar o x. 7y² menos 3y mais pi. Isto também é um polinómio. Estes são exemplos de polinómios. E agora, exemplos de algumas coisas que não são polinómios? Bem, se eu substituir aqui este expoente de 7 por um expoente de menos 7, Então, se eu escrevesse 10x⁻⁷ menos 9x² mais 15x³ mais 9, isto não seria um polinómio. Podem, então, já estar a prever alguma regra para o que faz ser ou não ser um polinómio. Temos de ter expoentes não negativos nas variáveis em todos os termos. E, já que usei essa palavra, termos, vou agora falar disso, pois vai ajudar-me a explicar o que é um polinómio. Um polinómio é alguma coisa que é constituída por uma soma de termos. Por exemplo, no primeiro polinómio, o primeiro termo é 10x⁷. O segundo termo é menos 9x². O termo seguinte é 15x³. E o último termo, também podemos dizer quarto termo, é 9. Tudo isto são termos, deixem-me escrever. Todos estes são termos. Isto é um polinómio com 4 termos. E podemos dizer, mas espera, isto que escreveste a vermelho também tem 4 termos, mas temos de acrescentar mais algumas regras para se considerar um polinómio oficialmente, por assim dizer, especialmente quando tem apenas uma variável. Cada um destes termos é constituído por um coeficiente. O coeficiente é o valor que multiplica a variável elevada a um certo expoente. Por exemplo, neste primeiro termo, o coeficiente é 10. Vou escrever esta palavra. Coeficiente. Vou usar o plural. Coeficientes. Mais uma palavra chique, mas é só algo que está a multiplicar. Neste caso, 10 vezes a nossa variável, que é x⁷. O primeiro coeficiente é, então, 10. O coeficiente seguinte, e temos de ter cuidado com este sinal aqui, o segundo coeficiente é menos 9. Estamos, então, a olhar para os coeficientes. O terceiro coeficiente é 15. E podemos ver este quarto termo, este quarto número, como um coeficiente também, porque podia ser reescrito como, em vez de ser apenas 9, podemos descrevê-lo como 9x⁰. E assim, já se parece mais com um coeficiente, já fica mais claro. De uma forma geral, um polinómio é a soma de um número finito de termos em que cada termo tem um coeficiente que se pode representar pela letra A multiplicado por uma variável elevada a um número inteiro não negativo. Aqui temos um coeficiente que pode ser, não quer ser demasiado técnica, mas pode ser um número positivo, um número negativo, pode ser um qualquer número real. Temos a nossa variável e depois o expoente aqui tem de ser inteiro não negativo. Inteiro não negativo. Inteiro não negativo. Aqui, a razão pela qual isto não é um polinómio é porque aqui tenho um expoente que é um inteiro negativo. Vamos dar mais alguns exemplos de coisas que não são polinómios. Se eu mudar este segundo exemplo para, se em vez de 9a², se eu escrever 9a elevado a 1 meio menos 5, isto não é um polinómio, porque aqui tenho um expoente que não é um número inteiro, é 1 meio. Isto é a mesma coisa que 9 vezes a raiz quadrada de A menos 5. Isto também não é um polinómio. Ou se escrever 9a elevado a A menos 5, isto também não é um polinómio, porque este expoente é uma variável, não é um número inteiro não negativo. Todos estes são exemplos que podem suscitar dúvidas, mas não são polinómios. Há mais umas quantas terminologias importantes a saber. Polinómios é uma forma geral de chamar uma destas expressões, que tem múltiplos termos, um número finito de termos e não um número infinito, e cada um dos termos tem esta forma. Mas há nomes mais específicos quando tivermos apenas um termo, ou quando tivermos dois termos, ou três termos. Por exemplo, quando temos apenas um termo, chamamos monómio. Isto é um monómio. Isto é o exemplo de um monómio, porque podemos escrever como 6x elevado a zero. Outro exemplo de um monómio pode ser 10z elevado a 15. Também é um monómio. Ou então, o coeficiente pode ser pi. Pi, podemos escrever pi vezes b elevado a 5. Estes todos são monómios. E o que é um binómio? Binómio é quando temos dois termos. Monómio, mono, é para um, um termo. Binómio é quando temos dois termos. Isto aqui é um binómio. Binómio, temos dois termos. Um, dois termos. Outro exemplo de um binómio é 3y³ mais 5y. Mais uma vez, temos dois termos com esta forma, assim. Também podemos ouvir falar em trinómio. 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 Trinómio é quando temos três termos. E isto aqui é um exemplo. Isto aqui é o primeiro termo. Este aqui é o segundo termo. E este é o terceiro termo. Agora, outra palavra que irão ouvir frequentemente no contexto de polinómios é o conceito grau. Grau de um polinómio. E podemos ouvir alguém perguntar qual é o grau deste polinómio? Ou qual é o grau de um dado termo de um polinómio? Vamos começar pelo grau de um dado termo. Vamos a este polinómio aqui. Temos este primeiro termo, 10x elevado a 7. E o grau é o expoente a que estamos a elevar a variável. Isto é um termo de grau 7. O segundo termo é um termo de grau 2. Este terceiro termo é um termo de grau 3. E podemos ver este termo constante, que na realidade é apenas 9. Podemos vê-lo como, às vezes, as pessoas chamam-lhe termo constante, termo independente ou ainda termo de grau 0. Também podem perguntar acerca do grau do polinómio. E, neste caso, é ver qual é o grau do termo de grau mais elevado. Este grau será também o grau do polinómio inteiro. Por exemplo, este primeiro polinómio é um polinómio de grau 7. Este aqui é um polinómio de grau 2, porque tem um termo de grau 2 e que é o grau mais elevado. Este aqui é um de grau 3. Podemos até dizer binómio de grau 3, porque o termo do grau mais alto é o de grau 3. Se isto dissesse 5y elevado a 7, em vez de 5y, então seria um binómio de grau 7. Este aqui é um monómio de grau 15 e este é um trinómio de grau 2. A última coisa que eu, ou as coisas que ainda vos quero mencionar, é a ideia de termo principal e coeficiente principal. Vou escrever isso. A noção do que significa ser principal. Principal. Quer dizer qualquer primeiro termo ou coeficiente. Se estivermos a dizer termo principal, é o primeiro termo. E se estivermos a dizer coeficiente principal, é o coeficiente do primeiro termo. Esta ideia está associada a um polinómio escrito na forma canónica. A forma canónica, que também se pode dizer forma ordenada e reduzida. A forma canónica é quando escrevemos os termos pela ordem do grau, começando pelo termo de ordem mais elevada. Por exemplo, o que tenho aqui não está na forma canónica, porque tenho o termo de grau mais elevado em primeiro lugar, mas depois deveria ir para o de segundo grau mais elevado, que é o x elevado a 3. Mas o que escrevi foi o termo com x². Logo, não está na forma canónica. Se quisesse escrever isto na forma canónica, seria 10x elevado a 7, que é o termo de grau mais elevado, tem grau 7. Depois teria 15x elevado a 3, que é o termo de maior grau a seguir. Agora sim, menos 9x². E o termo de grau mais baixo é o mais 9. Ou mais 9x elevado a 0, é indiferente. Agora sim, está na forma canónica. Escrevi os termos por ordem decrescente em grau, com o grau mais elevado em primeiro lugar. Aqui é claro que o nosso termo principal é 10x elevado a 7, porque é o primeiro. E o nosso coeficiente principal é o número de enchos. Temos muita informação neste vídeo, mas espero que a noção de polinómio, pelo menos, já não pareça tão assustadora. É bom que se familiarizem com estas palavras, porque são muito úteis à medida que continuarem na vossa viagem pela matemática.